Olá meus irmãos, olá minhas irmãs, sejamos todos bem-vindos mais uma vez ao canal do nosso Grupo Espírita Francisco Xavier essa ferramenta tão importante nos nossos últimos dias de isolamento essa ferramenta tão importante para nos aproximarmos uns dos outros sejamos nós trabalhadores da nossa Casa Espírita Francisco Xavier sejam os frequentadores da nossa casa sejamos todos bem-vindos às palestras do nosso canal, às leituras muito obrigado a todos hoje vamos dar sequência às reflexões do nosso livro leitura e reflexões do nosso livro que estamos fazendo juntos do livro Fonte Viva de Francisco Cândido Xavier através do Espírito de Emmanuel capítulo 11 que tem como título Glorifiquemos Ora, a nosso Deus e Pai seja dada glória para todos sempre é uma carta de Paulo, meus irmãos aos Filipenses, capítulo 4, versículo 20 e nesse capítulo aqui Paulo fala muito da gratidão que nós devemos render ao Pai pelas oportunidades da vida vamos seguir com o texto de Emmanuel quando o vaso se retirou da cerâmica dizia sem palavras bendito seja o fogo que me proporcionou a solidez quando o arado se ausentou da forja afirmava em silêncio bendito seja o malho que me deu forma quando a madeira aprimorada passou a brilhar no palácio exclamava sem voz bendita seja a lâmina que me cortou cruelmente preparando-me a beleza quando a seda luziu formosa no templo asseverava no íntimo bendita seja a feia lagarta que me deu vida quando a flor se entreabriu veludosa e sublime agradeceu apressada bendita a terra escura que me encheu de perfume quando o enfermo recuperou a saúde gritou feliz bendita seja a dor que me trouxe a lição do equilíbrio tudo é belo tudo é grande tudo é santo na casa de Deus agradeçamos a tempestade que renova a luta que aperfeiçoa o sofrimento que ilumina a alvorada e maravilha do céu que vem após a noite na terra que em todas as nossas dificuldades e sombras seja nosso pai glorificado para sempre aqui Emmanuel nos mostra e nos convida a agradecer a tempestade que renova a luta que aperfeiçoa o sofrimento que ilumina nós temos dificuldades ainda de agradecer o sofrimento que ilumina a dor que renova né meus amados nós ainda temos um olhar limitado sobre as coisas da vida e da nossa existência nós ainda temos um olhar limitado sobre os acontecimentos da nossa intimidade espiritual nós agradecemos ao pai em várias oportunidades mas na dor e na dificuldade muitas vezes nós nos rebelamos agradecer ao pai na dor na fraqueza naqueles instantes em que nós nos sentimos muitas vezes enfraquecidos sozinhos nos sentimos abandonados quando oramos e agradecemos ao pai o aprendizado necessário daquele acontecimento nós estamos tendo um olhar não somente um olhar limitado mas um olhar de espíritos imortais meus irmãos nós devemos agradecer ao pai começando pela oportunidade da vida por todas as nossas existências por essa reencarnação pela oportunidade de estarmos aqui reencarnados convivendo com esses espíritos que nos são caros e afins por esses irmãos que muitas vezes nos mostram quem nós somos de verdade através dos nossos desafios diários do entendimento através da muitas vezes da impaciência muitas vezes de uma palavra mais dura agradecer ao pai lembrando que esses espíritos que convivem conosco sejam dentro dos nossos lares sejam nas nossas tarefas diárias são espíritos de suma importância para o nosso crescimento espiritual agradecer ao pai pelos nossos lares pelo lar que nos dá o conforto da nossa existência seja ele grandioso seja ele humilde é onde nós podemos estar nos nossos dias ou nas nossas noites serenos e tranquilos confiantes na providência e na previdência do pai quando elevamos o nosso pensamento dentro desse lar numa oração sublime a ele agradecer ao pai pelo aprendizado que nós temos diariamente através dos nossos bons pensamentos e através daqueles irmãos que nos desafiam os pensamentos porque não podemos esquecer meus amados que nós ainda somos presas muito fáceis para esses irmãos que querem nos desviar do caminho mas eles também são muito importantes para todos nós agradecer ao nosso irmão o nosso mestre o nosso querido irmão Jesus que esteve aqui entre nós nos mostrando o caminho da verdade nos amando e nos perdoando não somente através de palavras mas através do seu exemplo reconheci em nós espíritos ainda muito inferiores mas nos respeitou e foi tão humilde conosco meus amados agradecer a Kardec que através do seu esforço da sua dedicação codificou essa doutrina grandiosa porque meus irmãos nós devemos agradecer ao pai pela doutrina espírita porque sem ela onde nós estaríamos nesses instantes agradecer por tudo que nós temos por esse planeta grandioso e lindo pelas belezas que nós podemos ver todos os dias mesmo em isolamento mesmo em isolamento vejam que nós estamos descobrindo belezas hoje que nós não dávamos valor quando nós tínhamos toda a liberdade do mundo agradecer meus irmãos pelo nosso alimento alimento do corpo alimento do espírito agradecer as nossas vestes agradecer por tudo que nós temos meus irmãos porque tudo vem de Deus porque tudo vem de Deus tudo dá graças ao pai porque ele habita dentro dos nossos corações eu quero agradecer a todos que nos assistem nesse canal todos os frequentadores da nossa casa espírita Francisco Xavier agradecer a todos os irmãos de jornada muito obrigado meus irmãos por essas reflexões até o nosso próximo encontro se Deus quiser fiquem com Deus